Não lecionamos nem entregamos apenas uma pós-graduação. Criamos reais agentes de transformação. Venham por isso usufruir deste espaço. Ele também é vosso. E que com certeza a vocês também vos irá ajudar nos vossos processos e nas vossas maratonas de transformação, no sentido de termos aqui processos e empresas mais lindos, mais eficientes, mais eficazes e melhor preparadas para o futuro que vamos ter em frente. Estamos aqui para partilhar, para colaborar, para ensinar, mas também para aprender. Um bem-haja. Até breve. Legenda Adriana Zanotto